Oum-bom-bom-bom-nana-ná! Nanananana... Papai do céu, me ajuda nesse momento de aflição? Deus? Sou eu, filho. Você ouviu o meu chamado. O Gabriel me ajudou aqui com a internet. Diga, o que te aflige? É a minha mulher, senhor. Eu não sei mais o que fazer pra... Ah, o senhor sabe. Eu queria ouvir de você. Eu sei tudo. Então, senhor, o que eu faço? Mas por que você insiste com essa moça com tantas solteironas por aí? Que isso, Deus. Eu amo essa mulher e jurei ser fiel a ela diante de ti. Hum, eu estava só te testando. Então, senhor, o que eu faço? O mundo nem sempre foi essa zona, filho. Para garantir a reprodução da espécie, eu coloquei um ponto na nuca da mulher. Tipo o ponto G? Não, esse é mais embaixo. Joga fora o jacarezinho, vai? Mas, senhor, esse jacaré é meu amuleto da sorte. Você nasceu graças a várias tentativas dos seus antepassados. Nenhum deles precisou de um jacaré. Siga a dica da Alessandra Queiroz. Beije a nuca. Mas, Deus, e se não funcionar? Amor, eu estava sonhando com você. Sério? Descreve para mim esse sonho. Era erótico? Não, eu sonhei que eu estava grávida, que a gente ia ter um bebê. Bebê? Tipo filho? Isso! Eu estou no meu período fértil. Vamos fazer um? Pensando bem, amanhã você tem a sua defesa de mestrado. Vamos deixar o sexo para outro dia? Tem certeza? Tenho. Eu penso sempre no melhor para você. Boa noite. Deus, a dica que o senhor me deu funcionou direitinho. Muito obrigada. Durma bem, filha. Aproveita que ele dormiu e joga fora o jacaré. Eu estou voltando, bebê. 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 Obrigado.